Música Música Esquerda, três fecha Música Esquerda, cinco Música 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 Longa longa, 33 longa longa 35, mais 50 Volta a ponto para a esquerda 5 Vou dar a ponto para a esquerda 5 Mais 50 35 Mais 50 Esquerda 5 Esquerda 4 Esquerda 4 Atenção aqui a direita 3 Direita 3 mais 50 Esquerda 3 mais 50 Esquerda 3 mais 50 Esquerda 3 mais 50 Esquerda 3 32 não importa Direita 2 não importa Esquerda 3 fecha Esquerda 3 fecha 25 Esquerda 3 gravilha Esquerda 3 gravilha 33, 35 Esquerda 4 Esquerda 4 33, 4 Vamos à corda Esquerda 4, longa longa Esquerda 3 escoega Esquerda 3 escoega 35, esquerda 4 Esquerda 4 Tchau, 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 t